E a dica desta semana vem lá de Portugal, um site infantil ensina as crianças sobre o coronavírus, informando sobre como prevenir e dando informações importantes de uma maneira lúdica, através de jogos, atividades especiais e livros digitais. Na página é possível conhecer e encontrar notícias diárias sobre a doença, curiosidades, jogos, vídeos e atividades para desenvolver nesse período de isolamento social. Não é fácil manter as crianças em casa e os pais estão procurando sites com atividades e informações para os pequenos continuarem aprendendo. O Colona Kids é uma dica para aprender e se informar durante esse momento. O endereço é www.colonakids.pt Esse site é muito legal e tem vários recursos para manter os pequenos enfretidos durante essa quarentena. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais para novas dicas de sites educacionais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Só existe um uso melhor para a internet. Eu ainda não achei.